O JOGO TÁ LACA... NÃO! Olá, volta! Como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 138 da nossa série de single player E vem pessoal, estão a ver quem está aqui ao nosso lado É o Sr. Manga Ele... Ele está bem mais pequenino, infelizmente Eu deixo que fiz a pedido para aqui um ponto novo, aconteceu um erro E o Sr. Manga, infelizmente Eu não sei, mas ele me acresceu bastante e transformou-se em vários Sr. Mangas Eu estou... Eu estou... Sem palavras completamente Não sei se vocês repararam, mas Ele dividiu-se em vários Sr. Mangas E eu não sei se isto é bom Haver muitos, se é mau haver muitos Não tenho bem certeza, mas Sem dúvida que já não é a mesma coisa do que ter o nosso Sr. Manga grande e gordo Portanto eu não sei, eu acho que estou um bocadinho triste em relação ao Sr. Manga, mas pronto Ele entretanto vai estar aqui a vadear aqui pelo pelo nosso castelo pela nossa aldeia Mas eles também agora são vários, eles podem brincar Já está apanhada, já não se sentem sozinhos etc O que eu acho que é bastante bom Mas bem pessoal, no último episódio Não Sr. Manga, não não Assim não pode ser Eu tenho que tirar daqui estes dois vidros E vou aqui para cima para falar com vocês Para ver se ele não me atrapalha aqui a gravação E vou para aqui Mas pronto pessoal, no último episódio Agora sim Na última parte do episódio Eu mostrei-vos que tinha um villager com mending Que eu trocava mending para os emeraldas E portanto eu aproveitei o facto E fiz aqui bastante armadura boa E fiz também aqui as ferramentas bastante boas E portanto vamos fazer aqui só uma revisão bastante rápida Depois vamos passar ao episódio Primeiro de tudo temos aqui o nosso capacete O Scuba Diving Onde eu pus proteção 4 Pus Unbreaking 3 Respiração 3 Aqua Affinity E também mending O mending, caso vocês não saibam É um encantamento que faz com que nós conseguimos reparar As nossas ferramentas ou armadura só com experiência Ou seja, ao matarmos os mobs Vamos ganhar experiência E olha está ali outra coisa E vamos auto reparar as nossas coisas O que é fantástico Já não precisamos de gastar diamantes Ou ferro Caso fosse armadura de ferro Ou ferramentas de ferro Com a nossa armadura ou ferramentas É basicamente reparação instantânea Quase O que é fantástico Depois temos aqui a camisa sexy Onde tem proteção 4 Unbreaking 3 E mending Eu também peço em pôr Torns Mas eu acho que não valia muito a pena Eu acho que Torns é mais um encantamento Para quem joga PVP etc Porque aqui Ia-se gastar muito depressa E eu acho que não valia a pena Portanto eu não pus Torns Depois temos aqui as calças Que por acaso esqueci-me de pôr nome Mas tem o mesmo encantamento que aqui a camisa Depois temos aqui os saltos altos Como não podia faltar Onde temos Unbreaking 3 Proteção 3 4 Oh Já me toquei em Feather Falling 4 Depth Strider 3 Eu ainda pensei em pôr o Frost Walker É aquele encantamento que conseguimos andar na água E a água transforma-se em gelo Mas eu penso que quando nós tivermos Vamos ser por exemplo ali em farms Vai estragar Vai atrapalhar um pouco E também para não falar que eu ainda não tenho acesso a esse encantamento Então eu não descobri nenhum Villager Portanto eu depois faço outras botas iguais Mas só que com o encantamento do Frost Walker E depois tem Mending E depois sim agora passamos aqui as ferramentas Começamos aqui na tesoura Onde temos Silk Touch Eficiência 5 Unbreaking 3 E Mending Depois aqui o Pesca Guardiões Onde tem Unbreaking 3 Lure 3 Luck of Sea 3 E Mending Depois aqui o Arco Onde tem Infinity Power 5 Flame Pants 2 Eu pus o Pants 2 Porque eu sei que Quando nós temos as asas Elytra E nós podemos usar um pequeno bug com o Pants 2 Onde conseguimos voar E portanto é tossido e pôr Depois temos aqui o Cava Buracos Onde tem Unbreaking 3 E Mending Temos aqui a pá A colher Que tem a eficiência 5 Unbreaking 3 Silk Touch E Mending Depois temos aqui o Corta Pau E isto aqui tem uma propriedade Que se calhar vocês não estavam à espera Ou se calhar não sabiam que podia funcionar Mas temos aqui um Machado com eficiência 5 Unbreaking 3 E depois temos Smite 5 Muitas das pessoas que eu assisto Utilizam a Sharpness No Machado Mas eu descobri que se nós utilizarmos Smite 5 no Machado No 1.9 Nós conseguimos matar Esqueletos E também zombies só com um hit Só com um hit Portanto Excelente E também temos aqui Mending Eu não pus Silk Touch Porque eu não gosto muito de Silk Touch no Machado Depois temos aqui monstros suaves Que o Luis tem Realmente ele tem Com eficiência 5 Unbreaking 3 Silk Touch E também Mending E depois temos aqui a espada Que vocês já viram no último episódio Com Sharpness 5 Unbreaking 3 Looting 3 Fire Aspect 2 E também Mending Não tem Knockback Porque eu não gosto muito de Knockback Mas pronto Estão aqui as minhas ferramentas super OP Só me falta uma Epá, apetece-me tanto matar aqui este Apetece-me tanto matá-lo Que vocês não têm noção Eu vou pô-lo aqui num buraco Para ele parar de me chatear Ok, ele agora já me chateia Aliviado Tenho que fazer para aí uma jaula para pô-los Mas agora falta-me fazer aqui uma ferramenta Que eu ainda não fiz Neste Minecraft 1.9 Que é a nossa armadura Eu não sei se está para fazer com toda a madeira Eu penso que sim Mas vamos aqui testar Eu sinceramente eu não sei bem como é que se faz Eu penso que é sim Oh oh Temos aqui o escudo Muito bem 10 ferramentas que já temos aqui neste jogo O que será que eles vão adicionar a seguir? Mas basicamente temos aqui o escudo Vamos por aqui no F Onde conseguimos bloquear etc Eu depois já não sei se devo pôr aqui encantamentos ou não Mas eu gostava de adicionar aqui uma Um desenho que eu acho que dá para adicionar aqui com o banner E basta colocar assim se eu não me engano Ah e ele come Ele come Ele come Ele come o desenho Não sabia disso Mas pronto temos aqui o nosso escudo Aqui impressionante Agora sim estamos preparados Portanto mas nós vamos lutar o dragão E com sorte vamos conseguir umas asas gelitra Eu não tenho bem certeza se vai ser hoje Mas provavelmente Ah portanto eu já tive mais ou menos aqui a preparar Mas já tive a cozer aqui um pouco de vidro Já tenho aqui algum Porque também temos que fazer umas garrafas Eu tenho bastante garrafas lá na farm de bruxas Ah portanto eu Eu não sei se tenho que pôr aqui algumas Utensílios Ferramentas Não tenho aqui garrafinhas nenhumas Eu depois vou lá a farm de bruxas E trago algumas para nós conseguimos recolher o bafo do dragão Ah mas a primeira coisa que eu quero fazer é então aqui E eu nem sequer tenho Eu tenho poucas gender pearls ainda por cima Quero fazer então aqui os gender crystals Que eu tive tanto trabalho a colocar aqui No meu mundo Mas agora já conseguimos craftá-los O que é É incrível Ah Mas nós precisamos aqui de endrods O que é que é aquilo ali em cima? Não faço ideia Nós vamos precisar aqui de umas endrods Que eu espero bem que eu tenha Tenho aqui dois Não tenho mais Ok encontrei aqui mais algumas Também temos aqui gas tears E já temos aqui o vidro Portanto a primeira coisa que temos que fazer É transformar Aqui a esta gender pearls É Eyes of Ender E por isso precisamos aqui mais de um pouco deste pózinho mágico Eu agora também estou a pensar em fazer uma farm de guard De blazes É uma coisa que eu tenho que fazer agora brevemente Visto que isto agora também é preciso para fazer poções etc E basicamente agora fazemos assim E temos aqui quatro cristais Que é o necessário para fazer um novo dragão Certo? Eu até tinha curiosidade em colocar aqui um no chão Mas não vou colocar Eu vou só agora pôr aqui umas poçõezinhas Vou me equipar bem Estamos aqui na farm de bruxas Há muito tempo que eu não vim aqui a este lugar E parece que estava aqui dois porquinhos irritados comigo Por alguma razão Mas muitos de vocês não devem conhecer este lugar Não sei se tenho aqui algumas garrafinhas já disponíveis Eu penso que não Mas tenho aqui bastantes tesouros e bastantes coisas pelos vistos Realmente não tenho aqui muitas garrafas Mas acredito que muitos de vocês não conheçam isto Porque eu já fiz isto talvez há uns dois anos Já fiz isto há muito tempo Há mesmo muito tempo E eu não sei se isto ainda funciona tão pouco Deixa-me vir para aqui E vamos colocar isto aqui nas dash chunks E vamos lá verificar se isto ainda funciona Eu sinceramente não faço ideia Entretanto vou aqui buscar as garrafinhas necessárias Isto aqui está Há muitas coisas por fazer Mas leve aqui talvez 4 stacks Leve 5 Leve 5 stacks Eu acho que nem consigo encher isto tudo E qualquer das maneiras Eu posso ir depois lutar mais vezes com o dragão Quando eu precisar de mais buff Mas realmente isto aqui não está Não está aqui nada O que é uma tristeza Vamos agora entrar para o nosso portal do The End Eu sinto que este vídeo vai ficar muito grande E no outro dia perguntei-vos Se realmente vocês gostavam de vídeos maiores Ou mais pequeninos E vocês disseram que gostavam Por volta dos 20 minutos Que é mais ou menos o tempo que eu gosto de fazer Mas só pela introdução que eu fiz hoje Por exemplo demorou 8 minutos Eu não sei se vocês gostam de introduções muito longas Isto aqui é então o nosso portal Muitos de vocês também não devem conhecer Eu não sei se vocês gostam de vídeos muito longos Mas eu sinto que talvez Até não seja assim muito mal Porque eu só ponho um vídeo por semana E digam-me se vocês não gostam muito De ver as partes chatas Como por exemplo eu a dizer Os encantamentos das armaduras Demorei ali há algum tempo E talvez vocês não estivessem muito interessados Acham que eu devia por exemplo Só fazer assim por cima E vocês se necessário Tinham parado o vídeo e viam Eu não sei Eu não sei muito bem Porque cada um tem gostos diferentes Eu só vim aqui buscar umas enderpearls Aqui na farm de endermans A esta farm de endermans É tão velha Que talvez também muitos de vocês não conheçam Eu tenho que fazer uma farm de endermans nova com endermite Porque esta farm não está a funcionar muito bem Mas eu só vim buscar aqui umas pearls No caso eu necessite Para escapar de algum enderman Portanto vamos agora só comer aqui um bocadinho E vamos então iniciar aqui a fight Ao dragão De vez em quando eu via muitos comentários A mencionar o Luís Onde é que tu foste buscar o cristal doente Como é que fizeste E basicamente eu tirei os cristais Dali dos antigos pilares E arrastei-os com um pistão Até aqui Como vocês estão a ver E tive que partir aqui a bedrock Uma coisa que eu queria fazer Era apanhar este tovo Porque eu não sei se isto ainda Eu acho que este portal vai ser destruído E vai haver uma explosão E eu tenho medo que o ovo seja partido E fique sem ovo de dragão no meu mundo E voilá Já temos o nosso ovo de dragão Muito bem Ele está aqui há anos Que ele está aqui Eu não sei como é que ele não está podro Mas ele realmente não cheira assim muito mal Mas pronto Vamos então iniciar aqui a nossa luta ao dragão O nosso portal este aqui vai ser Vai ser Vai ser destruído Com uma explosão Acho eu Eu tenho que ter bastante cuidado com estes gendermens Porque isto agora não é um ponto novo Isto está muito complicado E vocês podem ver que eu quando lutei com outro dragão Ah eu tenho que iniciar ali Ah pois é Eu tenho que iniciar ali Vocês podem ver que eu ainda tenho ali bastantes cristais Da última luta com o dragão Foi dali que eu tirei e pus lá no meu mundo Eu já não me lembrava como é que Como é que se iniciava aqui a nova A nova luta com o dragão Mas temos que colocar então aqui Se eu não me engano é aqui Temos que colocar os cristais Exato Tem um em cada ponta Um aqui Por que é que eu não estou conseguindo colocar? Será que foi porque eu destruí a bedrock? Isto aqui só dá para colocar em bedrock é? Ou tenho que pôr aqui mais espaço? Se calhar deve ser isso Se calhar não tem espaço suficiente para eu colocar Vamos só partir isto aqui Eu já estou a ficar um bocado assustado Eu espero que eu consiga lutar com o dragão Por favor Por favor deixa-me Muito provavelmente vocês já acham que eu sou um idiota E um retardado E provavelmente eu sou Porque eu estou quase a meia hora a descobrir Por que é que este portal não acende? Eu já testei várias vezes E depois é que eu me lembrei Eu sei que quando nós matamos o dragão novo De novo Nasce um portal aqui no meio No zero zero E eu fui ver aqui E foi aí que eu descobri que eu sou um retardado Não tem outra palavra Portanto vamos lá seguir aqui com a luta com o dragão Finalmente Eu já estava um bocadinho farto Eu já não sabia o que havia de fazer Eu fiz tantos testes E ali nunca funcionava Ok pessoal Não liguem Não liguem Vamos tentar dar início a luta ao dragão Em quatro Três Beijo Vamos lá ver isto aqui Eu nasci aqui as torres Nasceu uma Nasceu outra Outra Isto aqui é muito fixe Nascer aqui as torres de novo É muito louco mesmo E pronto pessoal Aqui está O novo dragão Eu não sei se ele também Eu não sei se ele também Regenera Com os antigos cristais Exatamente Ele regenera O que é uma porcaria Mas pronto Agora também conseguimos também Cristais de borda Posso dizer assim Basta criar um novo dragão Acho que não vou estar a preocupar em destruí-los ou não Entretanto já partiu os cristais todos Achato os cristais antigos Visto que eles são raros Porque tem aquela parte de obsidino por baixo Quer dizer de bedrock Também já baixei aqui a vida do dragão Agora só estou a formar aqui um bocadinho deste bafo de dragão Depois vou acabar por matá-lo E está a nossa missão feita E depois vamos tentar procurar um templo novo Eu não sabia como É uma fortaleza do End Acho que é assim que se chama né E vamos ver se encontramos uma Elytra Que acho que é o melhor item agora no jogo Ou pelo menos da este update de 1.9 quase Eu gostei bastante deste update Eu acho que foi um update que nos deu bastantes coisas novas E coisas muito fixe Eu acho que acabei de descobrir a melhor maneira de farmar este Olha para isto Olha para esta loucura Olha para esta loucura Do bafo do dragão Eu acho que acabei de achar a melhor maneira de farmar isto aqui Basta estarmos aqui neste bloco aqui E ele vai soltando aqui o bafo do dragão E vejam só as partículas O jogo está lá... NOOOOOO Virou só Virou só loucura Ok Consegui bastantes garrafas com aquele bocadinho É verdade Mas bem ele quase que nos matava Se eu não tivesse aqui esta armadura boa Já tinha ido com caraças E também é melhor comer aqui qualquer coisa Se não vou mesmo com caraças Ok O... O Enderman já morreu Mas é que ela sem dúvida que é a melhor maneira de conseguir este bafo do dragão É eu manter-me ali enquanto ele Enquanto ele fica ali a fazer as coisas dele E fica ali um bloco acima Entretanto eu vou partir aqui uns blocos Não sei se vocês repararam ou viram no vídeo Não sei se vos mostrei Mas ele agora vai aterrar ali Eu ponho-me aqui com as garrafinhas Enquanto os... E agora basta carregar aqui com o botão direito Se eu tiver um nível acima do bafo Eu não... Eu não fico com dano E vejam só as partículas todas aqui no chão Que está aqui um lag tremendo E consigo encher aqui uma garrafinha Em tão pouco tempo Vamos lá ver se eu faço mais um bocadinho Vejam só as garrafinhas já encher tão rapidamente Vejam só, vejam só, vejam só, vejam só Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase E eu acho que vou matar agora o dragão É só acabar de deixar estas 17 garrafas Ok, já está, agora venho aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ai, não quiseste morrer Vais morrer Deixa-me matar-te Porquê que não me deixas matar-te? Ok Já conseguimos matar aqui o dragãozinho Muito bem, parece que descobrimos um método de farmar aqui Este bafo do dragão Bastante facilmente E o que é aquilo? Ahhhh É uma espécie de indicador para a ceninha Ah, eu não sabia que aquilo fazia ali um raio Já agora apanhamos aqui a experiência Visto que isto dá bastante experiência Acho eu, pelo menos antes dava E agora nem por isso Isto dá tão pouca experiência agora matar o dragão Porquê? Não deu assim muito realmente Mas com a experiência que eu ganhei Consegui quase consertar aqui A minha armadura toda Eu vou tentar não olhar aqui para Ah, mas tirou o raio Oh, infelizmente Tirou aqui Devia ficar aqui sempre com uma espécie de um beacon Seria engraçado Mas vamos então tentar ir para a nova dimensão Vamos aqui com este cobblestone E está mesmo aqui Está mesmo aqui neste perigo Isto aqui é um bocado perigoso Eu tenho um bocado medo de falhar a enderpearl E pronto, lá vai o Luís à vida Pelo que eu vi é só jogar uma enderpearl para lá E vai funcionar Olha Olha onde é que nós nascemos Será que está aqui alguma Eu vou tirar só aqui um print Será que está aqui algum navio aqui ao lado? É que nascemos mesmo aqui ao lado de uma fortaleza O que é fantástico Mas eu acho que aqui não tem nenhum navio O que nós queremos é mesmo um navio E está aqui o Shulker O novo mob Está ali o navio Oh yeah! Foi tão fácil Foi tão fácil, meu Que bom Vamos tentar não olhar para o Enderman Eu acho que vou logo diretamente ali para o navio Depois eu já vou explorar ali a outra coisa Mas vamos então Isto foi tão bom Eu acho que nunca Ninguém teve tanta facilidade em encontrar aqui um 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 templo do End como eu Ou uma fortaleza do End aliás Eu ainda não estou muito habituado ao termo E agora basta atirar para a Alimander Pearl E já vamos ter as nossas asas Elytra Provavelmente as asas mais fáceis de sempre Vamos tentar com que aquilo não nos acerte Ok, muito bem Já estamos aqui no navio Eu por acaso ainda nunca tinha estado num Mesmo eu próprio Portanto isto é a primeira vez Primeira vez é sempre a melhor Ou não? E vamos só buscar aqui a cabeça do dragão Que essa é em dúvida das coisas melhores Que esta fortaleza nos oferece E pronto, já temos aqui a cabeça do dragão Muito bem E agora vamos então buscar aqui as nossas asas Elytra Que elas devem estar cá em baixo Aqui está a poções de vida Não deve ser necessário Também temos aqui os novos blocos Que eu ainda não os tinha visto assim de perto Temos ali um shulker Eu queria levar um daqueles lá para o meu mundo Mas eu não sei bem como é que eu vou conseguir fazer isso E agora estou a evitar Eu vou manter-me aqui porque assim eu não Aliás eu até posso atirar um Ender Pearl E vou já matá-lo E estou aqui a spamar Eu não posso spamar Ok, ele já morreu Agora é só esperar aqui uns 6 segundos E vamos ver o que é que temos por aqui Uma pá com silk touch Umas calças com protecção 3 Esta armadura até não é má E aqui temos um Fire Protection 4 Tem um Drunk 3 Até não é má Ah, e temos as Beetroot Seeds Que é também uma nova planta Muito bem Eu vou partir isto daqui então com o meu machado Se eu tiver ele por aqui Exatamente, vamos parti-lo E vamos buscar aqui todas as coisinhas boas E vamos colocá-las aqui neste baú E depois eu logo vejo elas com mais atenção Mas pronto, a verdadeira coisa que nós estamos aqui A verdadeira razão é aqui estas asinhas Asinhas lindas que eu depois vou ter que pôr aqui qualquer coisa Mas pronto, fica aqui tão giro aqui com os mamilos à mostra É o que vocês queriam ver Vocês são os marotos Mas pronto, eu acho que é a missão Missão completa, a missão cumprida Com sucesso, mesmo com sucesso Vamos lá ver se agora não falha que eu vou Eu tenho que carregar no espaço para voar Eu não sei se devia explorar aquela fortaleza Eu acho que depois logo exploro outro dia com vocês Eu acho que vocês estão fartos de ver este tipo de coisas Portanto, eu supostamente agora tenho que fazer assim Ok, isto não está a dar Eu quase que morria Por que é que eu não conseguia ativar as asas? Eu não estava a conseguir ativar as asas Eu quase que morria Eu até pus no escape Porque eu pensei que ia morrer E isso era uma tragédia E se eu morresse realmente Não? Eu acho que vou testar isto aqui noutro local Eu acho que este local não é assim muito seguro Eu estou com um bocado de medo já de testar aqui Portanto, o que eu vou fazer é Vamos já embora daqui Mas antes de nós irmos Eu só queria levar uma Uma lâmpada estas E também queria levar aquelas plantinhas de soros Acho que é assim que se escreve Ou que se lê Vamos tirar daqui isto aqui que eu não preciso E vamos tirar isto E vou morrer Vou morrer, não morras, não morras Portanto, para nós apanharmos esta soros plant Nós temos que Outra vez o shulker Estou farto do shulker Não, quero-me ir embora daqui Vou-me embora Vou-me embora daqui Ele está a vir, ainda por cima estão a vir aqui mais Eu acho que nós conseguimos parti-las aqui com a nossa espada Ai, exatamente Portanto, para nós conseguirmos isto Temos que partir aqui a esta semente Primeiro de tudo Essas e duas sementes que é para depois eu conseguir plantar lá no meu mundo E vou partir só aqui a soros mais E vou tirar aqui mais Mais um bocadinho Ok, agora sim estou preparado para ir para o nosso mundo Depois nós logo exploramos isto aqui no outro dia E vamos conseguir E conseguimos Estamos aqui de volta Estamos de volta aqui ao templo E isto aqui está A grande invasão de mobs que está aqui Venham lá até comigo Isto aqui dá para ver A esta poção de dragão Parece que não Ai, este zombie parecia gigante Não parecia, agora de repente Por causa que os baús estavam tipo pequeninos Ou algo desse género Mas também é uma boa oportunidade para eu vos mostrar o que eu vos disse ainda há bocado Ainda há bocado eu disse-vos que Que aqui o nosso Eu estou com isto aqui com uma desarrumação total Vou só aqui para cima organizar-me Eu disse-vos que ainda há bocado o nosso machado Está aqui, tem smite 5 E ele tem uma propriedade muito boa Que ele mata os mobs com o hit Como vocês podem ver Não, este aqui é que não Este creeper é que não mata com o hit Porque o creeper não é um ser morto É um ser vivo, portanto não funciona com creepers Mas com esqueletos e com zombies funciona Só com o hit Vamos ver se nós conseguimos aqui matar estes esqueletos aqui muito rapidamente Um só com o hit Aquele ali foi 2 Ai, eu não quero morrer Eu não quero que os creepers traguem-nos ali a nossa coisa Não Vamos lá ver se eles vêm para aqui Um Como vocês viram E onde é que está o outro? Está aqui Também com um Isto aqui sim é incrível Se vocês tiverem uma chá de diamante Ponham-se mais de 5 Porque realmente vai matar os mobs só com o hit Tanto os zombies como também os esqueletos Como vocês estão a ver é incrível Mas agora está na hora de nós testarmos aqui as nossas asas Nós já aparecemos um oriço com Já aparecemos um oriço aqui com estas asas E tu? Vais morrer com o hit? Ok, às vezes não é sempre com o hit Mas é quase sempre com o hit Não me julga com isso Vamos lá para cima da farm e vamos testar aqui um voo O voo da aranha Ok pessoal, estamos aqui no topo da farm de charge de creepers E agora sim podemos testar aqui a elitra em condições Eu acho que ainda há bocado entra um bocadinho a pânico a carregar no espaço Eu acho que não resultou Mas eu acho que uma coisa que toda a gente faz Quando consegue as suas primeiras asas em litra É pôr a cabeça do dragão e voar E voar aqui com E voar aqui com as asas Portanto, vamos ver se funciona E já está! E a boca fica aqui a mexer-se o que é incrível É quase a primeira vez que estou testando isto aqui em survival É fantástico Aqui está o nosso castelo inacabado A nossa vila Vamos tentar ir muito rapidamente lá Ao templo das trocas Isto aqui consegue voar incrivelmente Isto aqui é muito bom É fantástico mesmo Isto aqui é quase o meu primeiro voo oficial E portanto Está a ser mesmo muito porreiro Está muito fixe mesmo E vamos agora fazer aqui uma Aqui uma transiçãozinha assim E está ali o senhor O senhor manga está a voar O senhor manga está a voar Não, 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 não Eu só posso estar a ver coisas Deixa-me tirar daqui a cabeça Ele está a voar, pá Será? Será que eu tenho aqui algum shulker aqui no mundo E dar-lhe um efeito de opção e ele ficou a voar? Eu não sei, eu não sei Mas uma das coisas que eu quero testar agora mesmo Muito rapidamente Vou aqui E vou buscar aqui este cava buracos fantástico E vamos buscar aqui estas sementes de bitroot Que é beterraba em português E vamos buscar aqui um bocado de bone meal e vamos ver como é que isto vai ficar Ora, bone meal, onde é que temos a bone meal? Deve estar aqui no random, exatamente E vamos testar aqui muito rapidamente E aqui está ela Aqui está ela Até que, não sei, não sei se é assim muito bonito mas Aqui está, vamos colocar aqui só este bafo do dragão E vamos partir isto aqui E conseguimos aqui uma bitroot Ok Ok, podemos pontar aqui uma lasta e ficar aqui por agora Mas pronto pessoal, eu acho que conseguimos cumprir nossa missão, conseguimos aqui as asas Eu vou ter que colocar aqui o unbreaking 3 e vou também por manding Para que a gente consiga consertar as asas Que provavelmente agora vou estar sempre a utilizá-las Está para colocar aqui? Pois está Era fixe que nós tivéssemos aqui um espaço onde ficasse invisível Ou seja, não desse para ver aqui E sempre que eu precisasse de trocar a elitra com a arma do dragão Era só fazer isto Mas ficava aqui invisível, não se via Isso era muito fixe Assim tínhamos sempre uma... Como é que posso dizer? Tínhamos sempre uma coisa subcelente onde podíamos trocar Também conseguimos aqui os soros Eu vou plantar aqui uma Eu acho que isto aqui ficava muito fixe lá na florasta que nós construímos no último episódio Eu acho que iria ficar muito bonito este soros plant E podemos plantar também aqui o outro Entretanto estive a editar o vídeo e tive que cortar bastante do vídeo Se não o vídeo ficava completamente gigante Mesmo assim já está quase nos 30 minutos Mas eu acho que está num bom tempo Eu espero que vocês tenham gostado Eu não sei se vocês repararam mas eu entretanto também Já atualizei para o Optifine A2 pré-vanilla Muitos de vocês referiram a isso no último episódio Mas quando eu fiz o último episódio Eu ainda não tinha o Optifine porque ainda não tinha saído no momento em que eu gravei E passado para aí um ou dois dígitos de ter gravado já tinha saído Mas obrigado a todos os comentários a mencionar Muito obrigado mesmo Muito obrigado também a todos os comentários Os comentários são simplesmente incríveis pessoal São os melhores comentários são comentários de apoio Comentários muito mas mesmo muito motivadores E eu só vos tenho a agradecer pela força que vocês dão Desde Luís dos temas mais inscritos Luís adoro a tua série Luís É o meu youtuber favorito etc E está muita motivação E eu fico muito feliz ao saber que consigo fazer alguém contente Ou pelo menos que tire 20 minutos para estar entretido ao ver os meus vídeos É mesmo muito bom Sinto-me bastante bem É pelo menos tentar ajudar um pouco É mesmo muito bom Mesmo muito Portanto eu só vos tenho a agradecer ao apoio que vocês têm dado Mesmo muito Obrigado aos 11.100 Já temos mais 100 inscritos O canal está cada vez a subir mais um pouco Cada semana que passa está a crescer mais O que é fantástico mesmo E eu penso que para este vídeo já não tenho mais nada para vos avisar Era o Optifine e acho que era só Era só também agradecer-vos pelo apoio que vocês têm dado Portanto é isso Paulo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo apoio E a gente vê-se na próxima Tchau